Fala galera, beleza? Eu sou o professor Anderson Boganica e estamos começando mais uma aula de língua portuguesa, conteúdo, enquete e exposição oral. Lembre-se, se você está realizando as atividades através da televisão, não deixe de entrar em contato com o seu colégio para retirar a lista de exercício e devolver também a lista que você já respondeu. Já você que está realizando as atividades pelo aplicativo Aula Paraná ou pelo Google Class, não deixe de acessar o link da chamada para que você tenha frequência na aula. Também acesse os demais materiais. Todos devem realizar suas atividades no caderno, não deixe de fazer suas anotações do conteúdo, ok? Vamos aos objetivos da nossa aula. Conhecer o gênero enquete, planejar, produzir enquete e apresentação oral. Esses são os nossos objetivos. Haverá um planejamento e produção de uma enquete e também nós conheceremos antes as características do gênero enquete. Mas afinal, o que é uma enquete? Você já viu na TV, em algum site da internet, uma enquete? Já participou da enquete? Já viu a aplicação de uma enquete? Já visualizou o resultado de uma enquete? Você saberia me dizer o que é uma enquete? Saberia? Ok. Então veja comigo algumas características do que é uma enquete. Coleta rápida de opiniões correspondentes a um grupo sobre um tema de importância pública. Aplica-se a um grupo limitado que pode ser excedido. Resultados quantitativos ou qualitativos não possuem validade estatística, certo? Nós temos aqui três características da enquete, certo? Uma enquete sim, ela é uma sondagem, um levantamento de dados, de informações, opiniões, conhecimentos a respeito de um tema realizado com um grupo limitado. Esse grupo pode ser excedido? Pode ser excedido. Por exemplo, uma enquete aplicada na internet, não se tem controle, às vezes, das pessoas que estão respondendo. Se as pessoas compartilham essa enquete, o grupo pode ser estendido, senão há uma limitação de quem pode respondê-la, certo? A respeito dos resultados. Os resultados, eles podem ser quantitativos quando é possível numerar a quantidade de respostas, a quantidade de pessoas que disse sim ou disse não, dependendo das alternativas. A gente vai ver isso mais para frente, certo? Ou ainda, quando os resultados são qualitativos, eu só tenho a coleta ali dos comentários, das opiniões das pessoas, mas são resultados também que devem ser analisados, é o meu objetivo, certo? Assuntos, em que situações nós podemos aplicar ou encontrar uma enquete? veja aqui, eu tenho aqui quatro possibilidades. A Secretaria de Educação quer saber sua opinião sobre alguns temas. O colégio está organizando mudanças, mas não sabe se elas terão aceitação pela comunidade escolar. Você quer saber as preferências dos seus colegas. Um professor quer saber os interesses dos seus alunos para um projeto. Veja só, há uma infinidade de temas possíveis para a aplicação de uma enquete, vai depender do seu objetivo. Diferença de enquete e pesquisa. Sim, enquete é um gênero, pesquisa é outro gênero. Veja comigo a diferença, o que a pesquisa tem de diferente de uma enquete? A pesquisa possui um método científico validado, coleta prolongada de dados, segmentação dos entrevistados, validade estatística dos resultados quantitativos ou qualitativos. temos aí a diferença da enquete para pesquisa. Repare comigo, a pesquisa, eu também faço um levantamento de informações, uma coleta de opiniões, só que ela é estruturada dentro de um método científico. A estrutura dela, o planejamento, a aplicação e a análise dos resultados de uma pesquisa devem respeitar alguns critérios. Tem um passo a passo escolhido pela pessoa, pela entidade, instituição que está realizando essa enquete, que essa pesquisa, na verdade, desculpa, a pesquisa segue alguns passos. E esses passos referenciam que ela tem uma validade estatística. Por quê? Há uma segmentação dos entrevistados. O que vem a ser isso? A segmentação dos entrevistados é realizar a divisão das pessoas de uma cidade, por exemplo, a população é dividida por categorias. E essas categorias são respeitadas quando é entrevistado a pessoa. Então, é feita uma porcentagem de quantas mulheres há na cidade, por exemplo, quantos homens, quantos jovens, quantos idosos. Uma segmentação por idade também pode ser feita para que a amostra seja mais perto da realidade e da opinião da cidade como um todo, certo? Diferente da pesquisa. A pesquisa, eu não tenho esse controle, esse método científico. Por isso que ela não possui uma validade estatística. Ela não segue alguns padrões já preconizados, padronizados, um critério. Temos aí a principal diferença entre enquete e pesquisa. A pesquisa também, ela demanda tempo, porque se eu sigo critérios, sigo passos, isso vai gerar uma demanda maior de planejamento e de execução. Então, a pesquisa é mais demorada. A enquete é mais curta. Tem enquetes que você pode acessar insights, que assim que você diz a sua opinião ou você marca a alternativa que você escolheu para a pergunta, a resposta já vem automático de quantos porcento votaram naquela opção, quantos porcento votaram na outra opção, certo? Já não é possível isso numa pesquisa, porque os dados exigem uma análise maior devido ao método científico. Como a gente viu, a finalidade da enquete pode abranger diversos temas, certo? E nós temos alguns temas aqui, algumas possibilidades, alguns objetivos que podemos aplicar à enquete. Eu posso aplicar uma enquete quando o meu objetivo final é reunir informações e opiniões. Ou então, eu posso querer, como objetivo da minha enquete, perceber a bagagem de conhecimentos. Posso também fazer uma enquete para verificar a compreensão de conteúdos. Ou uma enquete para coletar dúvidas a respeito de algum tema, certo? O formato da sua enquete vai depender do seu objetivo final. Se você quer coletar dúvidas, às vezes uma enquete quantitativa não será uma opção tão boa. Por quê? Você não terá acesso às dúvidas das pessoas. Você vai ter que limitar as dúvidas em alternativas. Assim, você já não vai conseguir saber realmente todas as dúvidas das pessoas. Já se você quer saber as informações a respeito de um tema, fica mais fácil você colocar informações principais e a pessoa dizer a respeito daquela alternativa, se ela sabe ou não sabe aquele tema, aquele assunto. A enquete é composta por poucas perguntas. Normalmente uma, duas, poucas perguntas. Se há necessidade de fazer várias perguntas, já se parte para uma pesquisa e não uma enquete, certo? Uma enquete, poucas perguntas. E essas perguntas, elas podem ser subjetivas ou objetivas. Elas devem ser claras e diretas. Deve-se evitar que a alternativa influencie a resposta da próxima pergunta. Podem ser aplicadas, podem ser aplicadas via forms do Google, sites, redes sociais ou aplicativos específicos. Certo? Então, uma enquete, ela pode ser com perguntas objetivas ou perguntas subjetivas. Lembrando, depende do seu objetivo. Isso influencia muito o tipo de pergunta que você vai escolher com o objetivo que você quer alcançar. E também, a aplicação da sua enquete, nós temos várias ferramentas aí para aplicar. Você tem acesso ao arroba escola, ao e-mail arroba escola? Você pode acessar o Forms do Google e criar uma enquete, inclusive com gráfico gerado automaticamente. Ou ainda, você tem acesso a redes sociais, que hoje em dia você pode fazer uma enquete também. Ou até mesmo, existem sites específicos para você cadastrar a sua enquete. Certo? Ainda falando sobre as perguntas. As perguntas podem ser objetivas, subjetivas. Posso fazer uma objetiva e na sequência uma subjetiva? Posso fazer uma enquete mista? Posso. Lembrando, depende do seu objetivo. Quando eu utilizo perguntas objetivas, elas requerem seleção de alternativas. Por exemplo, sim, não e certo e errado. Possibilitam uma análise mais rápida e fácil. Perguntas subjetivas. Possibilitam a exposição de ideias particulares. As respostas não têm um formato único. Isso mesmo. Quando utilizamos perguntas objetivas, nós podemos fazer uma série de perguntas. Por exemplo, sim e não, como está no slide, certo e errado. Eu posso dar mais de uma opção para o meu entrevistado responder sim. Por exemplo, se eu quero elencar quais são as cores preferidas de uma pessoa. Não é a cor. São as cores. A pessoa poderá responder mais de uma opção. Então, eu terei que deixar disponível várias opções e pelo menos duas a pessoa terá que responder. Porque a pergunta quer saber as cores, certo? Também, sobre a pergunta objetiva, eu posso criar um ranking de 0 a 5 que nota a pessoa dá para tal tema. Também é uma possibilidade de pergunta objetiva. Que foge do sim e não. Tudo isso depende do alcance que eu quero ter de resposta, de argumentos que eu preciso, de opiniões que eu quero coletar. Já diferente, quando eu tenho uma enquete com perguntas subjetivas, eu vou ter ali a coleta do pensamento do meu entrevistado. Eu vou ter o comentário particular dele. Se eu tenho 60 entrevistados e eu tenho uma pergunta subjetiva, eu vou ter 60 comentários diferentes, com estrutura verbal diferente, estrutura frasal diferente. Então, eu vou ter que demandar um tempo maior para analisar esses resultados da minha pergunta subjetiva. Porque é uma análise qualitativa. Diferente da objetiva que eu conseguirei quantificar quantas pessoas responderam cada alternativa. Certo? Você já acessou o portal dia a dia de educação? Sabia que no portal dia a dia de educação temos lá algumas abas e a primeira aba dela é a aba alunos. Quando você clica nesta aba, você é direcionado a conteúdos específicos para o seu cotidiano que você deve ter dúvida como aluno. Se você não acessou ainda o portal, acesse e verifique a aba alunos para ver os conteúdos que tem. Lá são conteúdos de interesse de todos os alunos. Certo? Numa sessão dessa aba alunos, nós temos a sessão O Assunto É, que ela trata de temas como bullying, redes sociais, escolha profissional, mangá. Então, temos temas que fazem parte do dia a dia escolar e também são temas que vocês têm muita curiosidade. Então, acesse e confira os temas que fazem parte dessa sessão O Assunto É. Nessa sessão, nós encontramos o resultado de uma enquete. Confira comigo esse resultado. Considerando essas respostas, formule uma pergunta para compor essa enquete. Como o exercício diz, nós não temos acesso à pergunta, pelo menos nesse momento, à pergunta dessa enquete. O seu papel é imaginar uma hipótese para a pergunta dessa enquete. Você tem as respostas, então imagine que pergunta pode ser feita para essas respostas. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Essa é uma possibilidade de pergunta, nós temos aqui alguns temas, as pessoas escolheram esses temas, temos porcentagens diferentes, poderia ser essa a pergunta. Ou ainda, se o tema já foi trabalhado, poderia ser, dos temas abordados no assunto é, qual você mais gostou? Também é uma possibilidade de pergunta para essa enquete, certo? Veja comigo, mais uma enquete retirada ali do portal, aba alunos, sessão, o assunto é. Essa enquete, nós temos assim, as redes sociais colaboram com seus momentos de estudo? Sim, eu já utilizo para isso, 27%. Sim, mas depende da rede social, 35%. Não, só utilizo para ficar informado, 10%. Não, só utilizo para me comunicar com meus amigos, 18%. Não sei, nunca tinha pensado nisso, 7%. Exercício número 2, acompanhe comigo, qual é o objetivo desta enquete? O que se pretende com essa enquete? Pode anotar. Exercício número 2, acompanhe comigo, qual é o objetivo desta enquete? Exercício número 3, acompanhe comigo, qual é o objetivo desta enquete? Exercício número 3, acompanhe comigo, qual é o objetivo desta enquete? Se inscreva no canal. 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 Isso mesmo. Esse é o objetivo da enquete. Está na própria pergunta. Exercício número 3. Ainda sobre essa enquete. Transforme essa pergunta objetiva em uma subjetiva. Nós temos a pergunta. As redes sociais colaboram com seus momentos de estudo? Ela é objetiva. Faça a transformação para que ela fique subjetiva e a pessoa tenha que expressar seu pensamento, seu comentário. Pode começar. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Anotou sua resposta? Pensou em uma pergunta que a pessoa tenha que demonstrar realmente o que ela pensa sobre esse assunto? Confira comigo algumas possibilidades. Não apague a sua, mantenha a sua resposta. Sugestão número 1. Você concorda que as redes sociais colaboram com seus momentos de estudo? De que forma? Sugestão número 2. As redes sociais colaboram com seus momentos de estudo? Por quê? Veja só, com essas duas perguntas subjetivas, a pessoa vai ter que explicar de alguma maneira de que forma as redes sociais colaboram nos estudos ou por que as redes sociais colaboram nos estudos dela, certo? Se transformou em uma subjetiva. A pessoa demonstrará na resposta o seu conhecimento e opinião sobre esse assunto. Pergunta de número 4. O projeto de lei 383 barra 2017 visava a regulamentação da prática dos esportes. Considerando essa proposição, elabore uma pergunta objetiva que poderia compor uma enquete sobre esse assunto. O projeto 383 de 2017 estava no Senado Federal e ele tinha como objetivo regulamentar, tornar profissional a prática de jogadores de jogos eletrônicos, certo? Sobre esse tema, elabore uma pergunta que poderia fazer parte de uma enquete. Pode começar. Legenda Adriana Zanotto 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 Aqui eu tenho um exemplo de uma enquete sobre esse tema que ocorreu no Senado Federal. Se a sua pergunta considerou a prática da regulamentação dos jogadores de games, certo? Você pode manter. O assunto não pode fugir disso. Esse é o tema do projeto e deve ser o tema da enquete. Tenho mais uma possibilidade de pergunta. Você acha que o praticante de esportes eletrônicos, desculpa, não avançou, né? Vamos lá. E você, acredita que, caso os esportes eletrônicos sejam regulamentados, o número de praticantes vai aumentar, permanecer igual, diminuir, não sei ou prefiro não responder? Veja só. Veja só. Mais uma pergunta que tem a ver com o tema. As suas perguntas não podem fugir do seu tema. Não caberia aqui uma pergunta que tratasse sobre o tempo que as crianças utilizam para jogar os jogos. Porque o tema é a regulamentação da profissão de jogador. E não tem nada a ver perguntar sobre o tempo que as pessoas passam jogando, que as crianças, os adolescentes passam jogando os games. Você sempre tem que manter o seu objetivo nas perguntas. Chegamos no momento que vamos começar a planejar a produção de uma enquete. Acompanhe comigo o exercício número 5. Faça uma enquete sobre a influência dos meios de comunicação e de entretenimento na conduta das pessoas. Letra A. Escolha seu público-alvo da pesquisa. Letra B. Elabore pelo menos duas perguntas objetivas ou subjetivas sobre o tema. Então, respeitando esse tema, escolha seu público-alvo, pense no seu público-alvo, para quem você vai fazer a enquete e também formule duas perguntas. Podem ser duas objetivas, duas subjetivas ou uma objetiva e uma subjetiva. Você que define. Pode começar. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto